Clamy Design, olha só que espetáculo essa sala de jantar, é assim que você encontra móveis aqui com aquele acabamento acetinado, olha, na madeira, é uma coisa incrível, precisa vir conhecer pessoalmente, tem muita peça bonita, aliás muitas delas, muitas delas a pronta entrega, com até 50% de desconto, você encontra o couro, móveis contemporâneos, alguns modernos, olha as salas de jantar super diferentes, tem aquele clássico pretinho aí pra sua casa, tem sim, são as mesmas, os aparadores, muita mistura em fibras naturais e madeira que realmente faz a diferença e o que é o que tá usando agora, aliás tem alguns sofás aqui que se você gosta, gosta do sofá, ficou grande pro seu espaço, tem muitas peças aqui que eles conseguem fazer sob medida, portanto venha buscar, um exemplo de sob medida que pode ser feito pra você é um sofá de canto, você que namora em um sofá de canto, tá querendo, mas seu espaço é pequeno, venha buscar esse sofá, eles vão desenhar exatamente o espaço que você precisa, você leva isso aqui por 7 parcelas de R$ 250,00, nesta medida e nesta cor, se você quiser outros acabamentos, outros tecidos, venha procurar porque tem também. Outro conjunto estofado que faz muito sucesso é esse 3 e 2 lugares aqui, super gostoso, por 7 parcelas de R$ 265,00, algumas peças, a pronta entrega com até 50% de desconto, é o caso que eu vou te passar agora, olha, são duas poltronas belíssimas, todas com acabamento cromado, confortáveis mesmo, você leva as duas, são peças avulsas, tá, mas você leva as duas coisas aqui por R$ 675,00, vale a pena realmente, é uma opção muito boa, Clami Design, eles estão aqui a semana toda, de segunda a sexta-feira das 9h30 às 21h30, sábados das 9h30 às 20h, domingos das 11h às 18h, esse showroom lindo é Teodoro Sampaio, R$ 1.650, telefone aqui, 3032-8103, no LAR Center são dois endereços, aliás, duas lojas do LAR Center, 6222-2960-6222-3112, tudo isso Clami Design, uma loja linda esperando você. Clami Design, uma loja linda para você, R$ 1.650, telefone, R$ 1.650, telefone, R$ 1.650,